Venenosa, ei, é pior que cobra caçar até o seu veneno, uéu, 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 uéu. Eu vou fazer daqui hoje. Faz de pé. Cadê a cadeira do Riva? Eu não sei da minha cadeira. Cadê minha cadeira? Vai fazer de pé. É pra eu ficar em pé? Aham. Não, chega né, Riva, senta, já ficou em pé. Não, porque ele come pizza e lancha, a gente não come nada, Cisa. Por isso que... A gente passa fome, Cisa. Cadê a pizza aqui das venenosas? Né? A gente só ganha... Vocês não precisam comer, vocês estão tudo gordas. Obrigado, Paulico. Ninja da bolacha. Que isso? Paulico, você é o único que cuida de mim aqui dentro, viu? Eu queria agradecer. Paulico, puxa saco. Queria agradecer. O Paulico é um cara muito especial. Cuidado com o fio aí, puxa. Graças a Deus que ele já tem a manhã dele, cuida. Levanta um pouco, vamos ajeitar aqui. Aí, pronto, agora senta de novo. Aí, pronto. Senhoras e senhores, começou a nossa Hora da Venenosa, muito boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Riva. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, vamos começar com essa bomba. O China solta toda a bomba do planeta Terra que tiver aí pra apertar. É isso aí. Um, dois, três e... Olha, 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 olha. Gente, o Gustavo Lima tá bravo. Bravo. Mas bravo, pê tiririca da vida. Pê, u. E anuncia o fim das lives. Pra ele não tem mais essa. Ué, é sério? É o seguinte, olha o que que aconteceu. É que a bebedeira do Gustavo Lima, na live, entendeu processo e confusão, tá? Vixe. Escutem essa. O cantor Iambev agora responde processo no Conar por mau exemplo utilizando a marca de cerveja. Eles vão ter que dar explicações a esse órgão, né, que é o Conar, que é um órgão regulador de publicidade no Brasil. Pelo excesso de bebedeira. Mau exemplo, entre aspas, né, Riva? Acontece o seguinte, gente. Você sabe que bebida alcoólica no Brasil, quando tem anúncio, não pode aparecer bebendo. Sim. Não pode ter nenhuma alusão à criança. Lembra das tartaruguinhas? Não pode, existe mais. Na televisão, né? E o tempo inteiro você tem que deixar uma mensagem que é uma bebida pra maiores de idade, que crianças não podem beber, aquele monte de coisa. E nas lives... Tem todas... Tem várias determinações, né? Regras. Regras, exatamente. Nas lives ninguém tá seguindo nada. É porque a live é uma novidade, esse tipo de live. Ninguém imaginava que ia chegar tanto, né? É verdade. Aí o que acontece, gente? O Conar declara que a representação foi aberta a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores. Por quê, gente? Porque os menores de idade, eles assistem aí... Sim. Tá aberto pra todo mundo, né? É. O negócio tá exatamente em cima das crianças, né, Cissa? Exatamente. Exatamente. Tanto criança, né, como adultos também, né? Como os animais também. O bebê de mais não é considerado um bom exemplo. É. Mas principalmente por causa das crianças. Fala, Júlio. Eu, por exemplo, só desistir e fiquei bêbada. Então. Então. Só um cheiro de cachaça. Só um cheiro. Então é o seguinte, olha o que pode acontecer, gente. O Gustavo Lima e a Ambebe serão julgados e podem ser punidos pelo Conar. Sim. Multa. E eles devem apresentar aí a defesa. Mas vale lembrar que não... Mas vale lembrar também, gente, que não foram só... Não foi só o Gustavo Lima que fez essa bebedeira toda, né? Bruno e Marrone, Jorge e Matheus e todos... Marcos e Beluti. Só a Marília Mendonça que não. Olha o Bruno, o estado que ficou, gente. Marcos e Beluti também. Marcos e Beluti. Todos eles beberam aí durante as lives. É o Circuito Brama. Circuito Brama de lives. A gente sabe disso. Eu acho o seguinte, gente. Tem que ter limite, né? Tem que ter limite. Eu vi até uns colegas nossos bebendo nas lives. É, eu achei que foi... Os colegas aí bebendo. O exemplo não é bom, né, gente? Tanto a bebedeira. Não foi dar de bom exemplo. Foi fazer as crianças. Aí o que ele fez, Cissa? Aí ele anunciou nessa madrugada no Twitter o seguinte, não farei live pra ser censurado. Foi essa frase que o Gustavo Lima usou. Ele foi até as redes sociais na madrugada dessa quinta-feira, né? Pra falar que fez a sua parte e que arrecadou toneladas de alimentos com a live. Realmente fez isso. Isso é de grande valia, né, gente? Generosidade. Agora, né, ele e o prefeito lá de Aparecida de Goiânia só precisam decidir se existe ou não o lixão pra distribuir pra essa mesa. A gente já sabe o que aconteceu, né? Ele acabou confundindo o local, mas a intenção vale. A intenção que é boa. Aí o Gustavo Lima publicou também um vídeo mostrando as doações que ele fez nas redes sociais. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As pessoas têm que tomar um cuidado quando a gente fala de censura. Existe uma regra para você ter um anúncio, e as lives também servem de anúncio para as bebidas, tem uma regra. Isso não é censura, é cumprir uma regra. É diferente do que fez aquela senhora aí que bateu na nossa equipe, veio e derrubou a câmera. Isso é tentar censurar a nossa equipe, que estava prestando o seu direito de levar informação para as pessoas, concorda? Sim, claro. Agora, existe uma regra para você mostrar a bebida na televisão, na internet, seja onde for. Isso não é censura, é uma regra que precisa ser cumprida, porque ela parte de uma lei. Então tem que tomar cuidado quando eu falo em censura, para não parecer que estão te perseguindo, Gustavo, que não estão. Não, eu acho que é o seguinte, a gente fazendo um apoiado geral de tudo, tem a parte boa e teve a parte ruim da live. Verdade. As duas coisas, a parte boa, qual foi essa parte boa? Qual? Entretenimento, divertir o público de casa, foi super bacana, e principalmente ter arrecadado tantos alimentos. Essa é a parte boa. Mas teve a parte ruim sim, gente, um mau exemplo de tanta bebedeira. Vamos pensar nos reality shows. Esse é Deus, né? Esse é Deus. Esse é Deus, tem que ter equilíbrio. As pessoas ficam bêbadas nas festas. Mas a todo momento aparece uma indicação no canto da tela dizendo que não é para menores de idade e tudo mais. E nas propagandas, nos intervalos, é dito isso. Então tem regra. Tem. Como live é uma novidade... Por mais que apareçam bebendo. É, e como live é uma novidade, então essas regras vão começar a surgir agora. Agora. E outro fato também, né? O Gustavo Lima, ele disse mais, ele disse assim, Aqueles que só criticam e não ajudam, em nada vai um conselho. Não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar os irmãos necessitados. É, eu só acho que ele está... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está fazendo um belíssimo trabalho, ajudando as pessoas, mantendo o emprego da equipe. Legal pra caramba. Mas depois de sete horas e meia, aparecer quase caindo de bêbado. É, é mau exemplo. Não, e os palavrões, né? Os palavrões. Pessoa pública, tem tanta gente que o Gustavo Lima é um ídolo. Segue o que o cara faz. Aí vai lá, acho que pode beber tanto também. Não deve, né? Não, então tu aqui as outras lives... A saúde é mau exemplo. As outras lives seguiram o mau exemplo dele também. Também. Né? Foi todo mundo no mesmo momento. Teve uns que beberam, outros falaram o nome feio. Olha, a Marília Mendonça, por exemplo, ela usava uma caneca. Sim. Mas ela é mãe e está amamentando ainda. E estava escrito assim, não se engane, isso pode ser cerveja. Aham. Mas não era. Não era. Ela chegou até a mostrar que era água. Água. Pela condição dela, de ser lactante, que não pode beber, que eu passo pra criança. Aquela coisa toda. Não pode. Nem a cervejinha preta. Não pode, que é alcoólica também. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Ele falou mais, né, Cícero? Falou que live engessada politicamente e correta não tem graça. Ah, isso mesmo, né, gente? Ele falou que as brincadeiras... Por ter feito brincadeira, a vontade, levar alegria autoastral pras pessoas, né, que estão agoniadas nesse momento. Mas enfim, gente, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Ele não quer ser censurado, mas não deu bom exemplo. Agora, claro que não tirou mérito do Gustavo Lima com tantas doações e a live com certeza alegrou muita gente. Mas é equilíbrio, gente. Nem lá, nem cá, né? Agora, outro fator positivo é que realmente ele mudou a história, né? Sim. Ele entrou pra história, na verdade. Não, ele é o homem mais visto em shows da história do YouTube. Exatamente. Do mundo. Os dois shows dele passam de 70 milhões. Sim. Vamos lembrar? Vamos ver? Vamos. Tem um vídeo bem falando disso aí. Vamos mostrar que tá bem legal. Venho do futuro pra anunciar que entramos mais uma vez na história e quebrei meus próprios recordes diante da maior live no tempo do planeta. O dia era 11 de abril de 2020. Também conhecido como o dia que a nação parou e colocou todos os brasileiros dentro de casa por um bem maior. Quebramos todas as barreiras possíveis e, mais uma vez, mostramos pra outros países que a música tem o poder de unir pessoas e o melhor, salvar vidas. Posso afirmar, nesse momento, que sou o homem mais feliz do que o mundo. Prepare-se pra mudar o conceito de inacreditável. Dia 11 de abril. O dia que me superei. Não, ele entrou pra história de verdade. Sim. Mas calma. Não use a palavra censura, que é uma palavra muito forte, Gustavo. Todo mundo adora você. Não usa essa palavra. Parece que estão te perseguindo e que é coisa política. Não. Não. São pais que não ficaram felizes. Vem acompanhar a tua live porque gostam de você e os filhos também te viram bêbado. É. Então, é. Toda pessoa pública, pessoa pública tem que entender o seguinte, nós, guardadas as devidas proporções, nós três aqui somos públicos também. Sim. Muita gente aí que você gosta de famoso também é. Tudo que a gente faz na vida pública e privada, quando você se torna uma pessoa pública, tem peso. Exatamente. Tem peso. E tem responsabilidade, né? E tem responsabilidade da gente tentar sempre trazer o melhor exemplo pra aquelas pessoas que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma. Agora aprendi. Não, essa é praticamente correta. Achei equilibrado. Isso, equilíbrio. Agora aprendi quando a minha avó falava, Judite, vai fazer na privada. Fica pra você, né? Mas ele é um cara genial. Ele é um cara genial, assim, no que ele tem feito. Gente, depois de sintomas do coronavírus, atenção, hein? Ih! Ator famoso é visto na praia. Babado. É, e deu babado isso aí. Não adianta falar e não fazer. Sim. Então é o seguinte, gente, foi o ator Paulinho Vilhena, que gravou um vídeo recentemente pedindo pras pessoas permanecerem em suas casas e dizendo até, gente, que ele estava com sintomas característicos do coronavírus. Ele falou que estava com fraqueza, dores no corpo, que havia perdido até o olfato e o paladar. Vocês lembram, né, gente? Nós mostramos aqui esse vídeo do Paulinho Vilhena. Com medo de ser pra sempre, né? Sim. Isso. A gente mostrou tudo aqui. Porém, gente, dias após essa declaração, ele foi visto frequentando uma praia lá no Rio de Janeiro. Ontem. Aí pronto. Isso aí já gerou muita polêmica, né, Judite? Ontem foi isso. Foi ontem. É, foi ontem. Ele gravou outro vídeo explicando por que que ele estava lá na praia. Vamos ver. Eu fui até a praia, dei um mergulho, estava com a minha namorada e com a irmã dela. E aí um paparazzi fez fotos nossas e isso circulou na mídia hoje. E muita gente, enfim, se indignou porque eu estava quebrando a quarentena. Então, só queria deixar aqui o meu relato de que eu cumpri a minha quarentena em São Paulo durante a minha... durante a doença, né? Passei dos 14 dias estipulados primeiramente e depois soube que seriam 21 dias pra você não transmitir mais o vírus e não se contaminar também, enfim. Tudo é muito novo, né? São estudos novos, mas os 21 dias são o recomendado pra quem teve o vírus e não transmiti-lo. Então, não me justificando, mas só contando a minha versão, né? A vinda pro Rio foi uma escolha minha por conta da minha saúde mental. Porque eu já estava em São Paulo há 20... quer dizer, já estava há alguns meses, mas dentro de casa, como espero que todos estejam nessa quarentena, né? É, ele é curado de coronavírus. Ele não pega e nem transmite mais depois de tudo isso, né? O vírus pra ele já era. Mas pediu pra todo mundo ficar em quarentena, tem que respeitar, né? Saúde mental... É, mas se ele já não está mais transmitindo, ok. E ele falou que o apartamento é exatamente na frente da praia, ele só foi dar um mergulho pra saúde mental. É, mas e a pessoa que não tem dinheiro pra saúde mental? Tem que ficar em casa sozinha. Não, eu só acho assim, ó, que o Riva falou, se ele não transmite mais, ele não está colocando ninguém em risco. Mas e a namorada e a irmã da namorada? É. Aí tá. Aí tá. E aqui tá o pepino. É. Quanto mais isolamento, melhor, né? E foi como ele falou, ninguém tem certeza de nada, é um vírus novo, ninguém sabe. Muda esse diabo de estrelha aí. É aquilo que eu sempre falo, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Eu, três vezes por semana, dou uma volta de bicicleta com as minhas filhas em volta da quadra de casa e corro junto com elas. Porque vocês estão isolados juntos. Juntos. Nós, nós quatro lá em casa, estamos isolados. Eu venho pra trabalhar, volto, tomo banho, faço tudo. E elas, como crianças, precisam dar essa voltinha. Elas saem com a bicicletinha delas, eu vou junto. Não, mas daí vocês estão isolados, né? E nós três, sem ninguém. Não se aproximam de ninguém, né, Riva? É, a gente saca a nossa bicicleta. Isso é uma questão de consciência. Outros vizinhos nossos fazem a mesma coisa. Todo mundo de máscara, saem pra caminhar com as crianças. Você vê em volta da quadra as pessoas fazendo isso. Exatamente. Não, a gente tem que ir no mercado também. De máscara, né, gente? Vamos usar as máscaras. É o máximo de isolamento possível. Possível. Porque nós não estamos... Gente, o povo tá achando que o vírus já passou. Sim. Não. Tem que continuar se cuidando cada vez mais. Agora, o momento pior vai ser de maio pra gente. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Beleza isso? Tá tão importante. Tem que ter que querer. Oxê. Cristina, você tá vendo a live do Gustavo Lima de novo? Eita, bem que bom. Esse negócio de máscara tá tão em moda que eu tô namorando o Batman. Você tá namorando o Batman, gente? É máscara, é mascarado. Tô maluca. Olha, o Vanderlei já tá aqui pra trazer um recado super especial. E hoje, meu povo lindo, meu povo amado, nós vamos falar do Cartlan. Vanderlei, conta pra gente que maravilha esse produto. Cartlan, já pensando o seguinte, hoje, de manhãzinha, quem acorda cedo já notou que a temperatura baixa. A gente já saiu do verão, o inverno se aproximando. Quem tem problema nas articulações sabe que no inverno a coisa parece que trava. Faltam uma graxa ali pra dar uma, né? Muitas vezes a pessoa já acorda com o joelho, a perna aqui travada, difícil de dobrar pra você sair da cama, pra você fazer o seu café. Agora, o Cartlan é uma fórmula exclusiva da Natoclin. Essa fórmula tem 400 miligramas, age direto no sistema imunológico, evita o desgaste da cartilagem. Se você já sente aquela sensação de osso com osso, você tá em pé, daqui a pouco tem que sentar porque começa a incomodar daquela fisgada. É no ciático, é hernia de disco, é bursite, é tendinite. Não quer sofrer mais com dor crônica, faça o tratamento com o Cartlan. É mais barato do que se você pegasse a fórmula e fosse mandar manipular. E essa é uma fórmula exclusiva, é mais potente do que a chondroitina, do que glucosamina e é bem mais barato. E hoje é o seguinte, olha, se você quiser comprar um só, o pessoal vai vender pra você. A vantagem que a gente mostra é porque se você comprar quatro, você ganha mais quatro. Paga quatro, recebe quatro. O laboratório te manda mais quatro de bonificação. Recebe oito potes do Cartlan, faz no seu cartão, começa a pagar só a partir do mês que vem. E você ganha o kit com álcool em gel e duas máscaras. É presente da Natoclin. Liga agora, garanta o seu kit, é o 3251-1615. Tem que ligar agora, gente, 3251-1615, Cartlan, que maravilha. Adorei essa promoção, hein? Boa, né? Compra quatro, leva oito e ainda tem o brinde. Tem o brinde. Bom demais, isso aí, hein, Madeleine? Aí, gostei, obrigada. É bom para você. É bom para mim. Vem falar que nós não estamos ligados hoje, Harry. É, 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 eu acho que tá cobra pra ver. É, brinca com a cobra pra você ver que ela te pica. 3251-1615, valeu, Madeleine, obrigado. Boa, Madeleine, obrigada. Gente, padre famoso. Bem famoso. E é o seguinte, quase deixou a batina porque o coraçãozinho... Música de amor. Coração bateu forte e quase saltou do peito. É, essa revelação deu o que falar, gente. Foi em uma live com a apresentadora Márcia Gonçalves. Mexeu com você, mexeu comigo. Quem falou com ela? Padre Fábio de Mello. Jura? Padre Fábio de Mello, gente, revelou que quase largou a batina por um grande amor. Ele mesmo vai contar isso pra gente. Vamos ver a live. Agora, Padre, me chamou a atenção uma coisa. Você acabou de dizer, quando me apaixonei, às vezes que me apaixonei, quase desviei do meu caminho. Você pode me explicar um pouquinho melhor o que foi isso que você quis dizer? Bom, eu já me apaixonei antes de me tornar padre e quase me decidi por sair. Eu fazia faculdade de filosofia, eu vivi uma paixão muito avassaladora, que durou aí uns 4, 5 meses. Na época, o Padre Léo era um padre que foi muito presente na minha vida. Ele me deu um conselho nada ortodoxo na época. Ele virou e falou assim, você não vai deixar de viver esse amor. Falei, Léo, mas eu sou seminarista, eu tô traindo os meus. Falei, Léo, você fez votos temporários. Isso aí não é nada definitivo, você tá ensaiando. Vai que essa mulher é a mulher da sua vida. Então, ele foi muito sábio em me aconselhar a viver aquela situação. E até que chegou um momento que a menina decidiu por nós. Ela foi muito lúcida, muito sábia, doeu muito pra mim. Mas as palavras dela fizeram sentido pra mim. Ela virou e falou assim pra mim, eu tô indo embora. Aí eu levei um susto assim, eu tô indo embora pra onde? Ela falou, eu tô indo embora pra... Aí falou o nome da cidade, ela era secretária executiva de uma multinacional. E ela virou e falou assim, isso já com os olhos cheios de lágrimas. Aí ela falou assim, eu tenho passado lá na frente da sua casa. E outro dia eu parei, fiquei olhando. E aí eu pensei, eu sou pequena demais pra lutar contra tudo isso. Aí, Fábio, ela falou assim, aí nisso ela já tava com as lágrimas correndo, ela falou assim, eu não tenho força mais pra lutar contra aquela casa, aquela estrutura e tudo que ela significa pra você. Mas você é padre, menino, você nasceu pra isso. E você? Aí eu fui embora. Ela foi embora. Você? E você? Essa conversa foi numa calçada, em frente a uma farmácia de onde eu tinha saído. Márcia, parecia que o mundo tinha acabado pra mim. Chorei, 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 fiquei tão desolado, tão desolado. Mas aquela frase dela nunca mais saiu de mim, ela disse assim. Que revelação, hein, Ivã? Olha só. E eu chorei, chorei, um março. Aí o padre Fábio fala realmente da vocação dele, né? Do sacerdócio, né? A própria namorada sentiu isso, né? Que na época ela foi muito sábia em poder se afastar dele, porque ela viu realmente que ele tinha a vocação pro sacerdócio. Vou ficar aqui? Que coisa, né? Isso acontece, acho que, com muitos seminaristas, né, Ivã? Ah, acontece. É um momento, é um estágio probatório, né? É uma fase pra virar padre. Então, nessa fase, tá se experimentando ainda, principalmente o mundo exterior, a parte mundana da coisa pra ver se vai mesmo. Porque é uma missão muito grande, né? Ah, o celibato não é fácil, alguns fazem voto de pobreza. Não é simples, não. É uma vida de... Tem que ter vocação, né? De entrega total, de entrega total. Mas é bonito ele vir e fazer esse depoimento em si, sabe? Achei muito legal ele contar essa passagem aí da vida dele, lá do passado, né? Mas ele trouxe aí essa passagem pro público, né? Através dessa live com a Marcia Goldsmith. Achei bem bacana. O que tem de mulher que acha esse padre lindo e maravilhoso? Ah, tem, gente. O que tem de comentário sobre o padre Fábio, pela beleza dele. Pensamentos pecaminosos. É, né, Judite? Vocês vão tudo pro inferno, tá aqui pensando bobiça com o padre. Ah, mas olha, vale a pena uma penitência. Credo, Judite, olha a bobagem. Vale a pena um purgatório, Judite? Olha a minha irmã também. Fala a bobagem, Judite. Oi? Judite. Faz teu tipo, padre? Não, gente, não faz teu tipo. Não, ela gosta de gente careca, do cabelo branco, gordinho e barrigudo. Ela gosta do coroinha. Ela é um homem muito bonito, com muito respeito. Bença, padre, que isso? Ela gosta dos coroinhas. Pensar mal do padre, o que é isso? Que isso, Judite? Para e falar a bobagem. Fala a bobagem. Geralmente, os coroinhas são tudo gordinhos. É verdade. Você sabe que eu queria ser freira. Você não ia dar certo, gente. Mas daí veio um acidente na rua, não quis mais. É, não ia dar certo. Eu vi o cara bater na freira. Como assim? O bêbado, ele achou que era o Batman, bateu na freira. Ai, que horror, Judite. Judite. Ai, como fala besteira essa cobra. O bêbado falou assim, nossa, batido no Batman ali. Falei, pô, vai pra frente. Tá com Batman na cabeça hoje, né, Judite? Por causa das máscaras. É, é. Ah, Judite. Piazinha da Judite, né? Hoje ela tá de catifundinha. Didi Mocó. Catifunda? Catifunda. Aham. É, aquela lá mesmo. Joguei três pedras da água. De pesado foram ao fundo. Chapéuzinho catifunda. Os peixinhos gritaram. Hã? Viva Dom Pedro. Gente, o rei fura a tradição de aniversário. É, vocês sabiam que domingo Roberto Carlos faz aniversário. Tudo isso. E ele completa 79 anos. Quanto? Quase 80, gente. Giroso. Pelas curvas da Estrada de Santos, tudo isso? Sim, tudo isso, 79 anos, Roberto Carlos. 72, bicho. E como é de costume, no dia do aniversário, gente, ele sempre aparece na varanda da sua casa. Mas esse ano não vai acontecer por causa das medidas de isolamento aí do coronavírus, né, gente? E aí foi publicado um comunicado, onde ele pede pra ninguém, gente, pra que ninguém vá até a porta do seu apartamento e que todos permaneçam em casa. Ele colocou esse comunicado lá no Facebook. Rapaz, ele é de 1930. Então, esse ano não vai ter... 1941? Não vai ter a aparição do rei na sacada. 72. 70 o quê? 4? 79 anos. 79 anos. 79? Não parece que o rei tem, hein? 1941 é 79 anos. Ai, eu acho que parece, sim. O cara que tá velho, eu sei que tá muma, não tá muma. O cara que sai de casa e pega no cano. Esse cara sou o rei. Sério mesmo? É. Ó, rei do gado? Rei do gado. Por que ele chamou o rei do gado? Não entendi. O China tá bem louco. O China não tá bem. O China tá trocando os botões. O China. O cara que vê o seu chifre pra fora. Ah, agora é ele. Corre atrás quando você vai embora. Que não acredita e não quer saber. Agora, olha como esse cara é o rei da música brasileira. Ele é. Ele tem que mandar um comunicado pra falar, não, vão na porta da minha casa. Sim. Porque já é tradição, todos os anos as pessoas vão lá e ele aparece na sacada. Então já é uma tradição. Eu já fui uma vez. E a gente sabe que o povo fura realmente os elementos. Olha o que aconteceu na live do Bruno e Marrone. Sabia que eu fui uma vez lá. Foi todo mundo pra lá. Foi lá onde, Judi? Na casa do rei, fui até notícia. Fazer o quê? Diz que o Roberto Carlos mostra o pau e mata a cobra. Mata o pau e mostra a cobra? É, mata o pau e mostra a cobra. Escuta. Mas diz que ele vai fazer uma live também, né, Cecília Cordel? Que vai, que vai também. Imagina a live desse homem. Mas nem vamos falar que é da Poderosa, nem vamos dizer. Quer dizer, é esse Poderosa. Não, vai fazer uma live, não. Vai. Falando só. Nós vamos ter uma live do Fernando Sorocaba aí, sábado. Ah, essa é do bar. Essa é matadeira. Que não é decorre, né? Exatamente. Tá suco de feiticeira. Por que você tá nas duas imagens, Judi? Não pode. É minha irmã. Não, fica aqui, Judi. Comi. Isso! Bonitinho. Olha como ela é exibida. Parece nas duas. Olha lá, olha lá. Olha lá, que exibida! Mas é nojenta. Oi, Judi. Oi, tudo bem? Eu bem, Judi. E você? Ah, eu vou bem. Como é que tá a tua vida? Ah, tá uma porcaria. E você? Tá legal. Que bicho louco essa cobra. Você quer estar em todas, né, Judi? Fica aqui comigo hoje. Fica comigo hoje, Judi. Medina e Yasmin Brunet. Enfim, é como se precisasse. Eles assumem o namoro. Então, gente, se o namoro ainda não foi oficialmente assumido, não dá mais pra negar que a Yasmin Brunet e o Gabriel Medina estão realmente muito próximos. Inclusive, Riva, essa semana, eles pousaram abraçados na festa de aniversário do irmão do Medina, o Felipe, lá em Maresias, litoral norte de São Paulo, onde os dois estão confinados, né? Sim. Na foto, dá pra ver, gente, a Yasmin, bem à vontade, entra a família inteira do surfista. Olha só essa foto. Tá vendo? Aliás, festona, né? Não podia, né, gente? Por ser isolamento, né, gente? E ao que em tudo indica, a Yasmin é a norinha querida da dona Simone. A dona Simone já postou algumas fotos e já marcou a Yasmin. Conquistou a sogra, o que tudo indica. Judi, te fala pra sua irmã vir aqui falar comigo. Conquistou a sogra. Irmã, vale falar com ele. Oi. Ô, Benedita. Sim. Escuta uma coisa, por que não assumiram antes esse namoro? Eu acho que porque a imprensa não fica sabendo, porque a imprensa se mete muito na vida deles, né? E daí a pessoa não quer revelar por que a pessoa tá namorando com a outra. Então, sabe o que eu achei pior? Sim. Naquela live perguntaram pro Medina, agora ela tá fazendo isso. É boba. Você é boba, Judi. Isso vai me dar um trabalho. Sabe o que eu achei pior? Sabe o que eu achei pior, gente? Que perguntaram pro Medina se ele tava namorando e ele falou, não estou namorando. Daí ficou chato. Papudo. Agora tá sumindo. Ela já apareceu fazendo tatuagem nele. Ela já apareceu arrumando o cabelo dele. Escuta, e a Zeis? Ele deixou de seguir a Zeis? É. Então, gente, o Medina deixou de seguir a Ariane Almeida, lá em sua agenda. E a Ariane, por sua vez, também cancelou a amizade com o Medina no estadio. Isso quer dizer... Isso me cheira compromisso com Yasmin. Isso quer dizer o que, Benê? Que o bicho pegou. Não é. Porque ele não teve um namoro com a Ariane, mas eles tiveram um trelelê. Foi uma ferra. Só fincaram. Foi uma ficada. É, fincaram só. Ficada. Credo, Judite, eu falei ficada. Então, você falou fincada. Me toca. Não ponha palavras na minha boca. Só fincaram. E daí ele foi lá, ó. Deletou a Ariane do Instagram. Esse tipo de coisa é pedido da atual? Eu acho que é, Almeida. Pode ser. Acho possível. Então vamos pensar aqui. Acho possível. É a atual que pede. Apaga todas aquelas piranhas que você tinha lá no teu celular. É possível. É bem possível, gente. Aí o cara começa a salvar no celular com o nome de homem. Porque será que o homem tem essa consciência pra deletar? Deletar sozinho às vezes? Ei, Riva. Você sabe que... Você como homem. O homem tem consciência pra deletar sozinho às vezes? Não. Olha, assim, ó. Tem que ser um pedido oficial? Tem que ser um pedido oficial. Eu não sei o que fazer porque a minha esposa não tem ciúme do meu passado e eu não tenho ciúme do passado dela. Eu também nem sei o que aconteceu. Se você encontrar lá no celular do Gil Subete, mecânica do Carlos, bar do Antônio... É assim, ó. Você pega o celular do teu marido quando ele libera e olha aqui. Só tem assim, mecânica, boteco, restaurante. O que é pra fazer? Deixa eu aprender. Como é que é? Deixa eu aprender. Você pega o celular e olha lá. Aí você vem aqui e tá escrito mecânica do Carlos. Ou não tem nome, ó. João. João. Tá escrito Marcelo. Antônio. Marcelo. Aí aparece o nome do Marcelo com a foto de uma loira. Isso. Turma do colégio. Aí aparece a mulher que fala, não, essa é a diretora do colégio. Isso é suspeito? Nossa. Isso não é suspeito. É assim que os homens vagabundos fazem. Que horror, gente. China é ou não é assim que faz? Não sei. Não sei. É, ó, de olho, ó, de olho. Isso aí, né? Ai, cansei. Você pediria? Pra ele fazer isso? Nem sei com quem que ele namorou, gente. Passado é passado. Nem sei com quem ele namorou, de verdade. Se tiver ex lá, eu nem sei quem é ex, sabia? Você sabe o que ele falou pra Cecília? Ah. Ah, Jesus, o que ele falou? Cecília, eu tive uma vida. Mas claro, todos tivemos uma vida. Eu tive um passado, Cecília. Você também teve, você também teve, eu também tive. Eu tinha uma vida, agora eu não tenho mais. É, eu tinha uma vida. Eu tinha uma vida, Cecília. Acabou. Acabou. Não, isso, sabe que ele fez... Teve preso agora. Teve preso. Fofoca interna nossa. Ele falou pra Cecília. Eu falei, Cecília, você vai trabalhar amanhã? Ela falou, vou, amor, porque amanhã é feriado. Ele achou que era dia de Tiradentes amanhã. Ele não aguenta ficar em casa mais. Ele tá pegando a doença. Acho que ele tá tomando o mesmo remédio. Ah, eu achei que amanhã era feriado. Nem é, né, gente? Amanhã é normal. É só dia 21. É, eu, hein? É feriado ou Tiradentes. Confusão, né? Oi, sabia que Tiradentes é o... Sabe o que o nome dele é Tiradentes? Sim, porque ele era dentista. Não. Ah. O que? Não posso falar, não era agora. Agora fale. Não, não posso. Não pode? Deixa eu dar em próprio. No intervalo você conta. Ponto. Então tá bom. Vai ter essa sorte. Se nós estivermos aqui ainda até o intervalo... É, é. Você tá brava hoje, né? Nossa senhora. Vixe, vixe, vixe. Bronca, bronca, bronca. E a chefe é daquelas bravas que quando ela fica brava, a orelha fica vermelha. E ela... Aí ela nega tudo. Ela faz... Não pode nada e sai fumaça. Ela é fã do Roberto Carlos. É. Ela falou que ela tem uma rosa da época que ela ganhou dele lá faz 40 anos, mãe. É mesmo? O tempo do Calhambé é que... Na época da Jovem Guarda. Nossa senhora. Na época do Iê, Iê, Iê. Não fala da chefe hoje. Ah, é? Tá certo. Não fala. Manda um beijo pra ela. Não pode contar que ela caiu da cadeira? Não. Não, para, gente. Ah, pa, ontem todo mundo ficou preocupado, ó. Ela fez uma cara de me lasquei e todo mundo... Meu Deus, eu morreu a mulher, não. Vocês não falem da minha chefe, que é a melhor chefe que eu já tive na vida. Mentirosa. Verdade. E sabe o que é pior? É sincero. E sabe o que é pior? Paz, nossa, não aconteceu nada, rapaz. Tá aí hoje de novo. Não falem da minha chefe, que é a melhor chefe que eu já tive na vida. Você fica falando dela, não pode chamar 300 que aparece, viu? Não aparece aí. Casal que nunca se assume, se larga. Mas como assim, ué? Foi quase isso. Vou explicar pra você, Riva. Ah, entendi, não entendi. Também. É que o Caio Castro e a Grazi Massafera estavam juntinhos... Separaram? ... desde o início da quarentena. Calma. Calma, coca. Eles estavam juntos lá no apartamento da atriz, que fica em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Os dois estavam lá no Rio de Janeiro. Mas o ator deixou o Rio e postou ontem na sua casa em São Paulo... ... para o mar. Mas foi para São Paulo e mostrou o vídeo de um super relógio que ele tem. Vamos ver? Vamos ver. Ganhou, né? Caio Castro. Ganhou, né, Júlio? Vamos ver. Safado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nove da manhã. Acordei no horário bom por enquanto. Então é o seguinte. Faz muito frio em São Paulo desde ontem à noite. E dormi de moletom. Dormi de meia. E hoje eu não vou treinar dentro de casa nessa quarentena. Mas se eu fosse treinar, obviamente eu usaria o meu Watt GT2, porque ele me dá 15 modalidades de treino. 15 modalidades de treino. Além dele mostrar também como foi o meu sono. Ou seja, ele mostra a qualidade do meu sono. Muito bem. Já que hoje não tem treino porque está frio, vou me dedicar a funções administrativas. Mas antes eu vou usar o relógio para dar uma treinada na minha respiração. Começar o dia muito bem. Vamos lá. Fazer um exercício de respiração aqui. Vamos lá. Então que relógio é esse? Será que ele chamar o carro que nem o James Bond assim? O carro vem? Vem. O que deu para ele? Massa fera? Sim. Foi a massa fera que deu, Judy? Foi. E diz que inclusive esse relógio, ele faz o batimento cardíaco no ar do amor. Sério? Ele mapeia o rendimento da pessoa. A gente sabe tudo desse relógio. A pessoa está dando um xilisco no xilé, você está olhando para o relógio? Sim, sim. Deixa eu vir para cá. Sim, claro. Tanta coisa para olhar nessa hora, vai ficar olhando para o relógio. Agora se der errado, o relógio faz. Cu, cu, cu. Mas gente, eles continuam namorando. Não sei. Sim, continuam namorando. Está tudo certo. Não, então. Só que ela está no Rio e ele está em São Paulo agora. Estão namorando sim. Ele foi lá cuidar dos negócios. Ela está aqui no Rio. No Rio e ele... São Paulo. A Judite agora gostou de brincar disso aí, Judite? O Cissa, mas está tudo bem entre eles? Está tudo bem. Que a gente saiba sim, né? Até agora sim, né? Até agora sim. O que a gente sabe é o que eles contam. O que a gente não sabe. Está tudo bem? Está. Beleza, então vida que segue. Sejam, sejam infelizas. Sejam infelizas. Como diz um amigo meu, sejam. Agora ela é brega, né? É isso. Aquela camisola de oncinha dela é muito brega. Ah, isso é bonita. Agora, o chefe da agenda não pode reclamar que a gente anda desmanzelado na rua. Tu mostrou até a meia colorida. Sim. Pois é. Aliás, ele usa a meia colorida. O Fagundes também usa a meia colorida, né? Ouvir dizer que ele pode, nós não podemos. Vamos começar a apresentar esse programa só de meia colorida. Eu também acho. Você faria isso amanhã. Venha de meia colorida, Riva. Vamos para os meia coloridos, está bagante. Põe o pé e a mesa, já mostra a meia, está tudo certo. Nossa, Cecília, como você está revoltada. Ah, eu acho legal. Eu queria ser de uma coisa só, porque esse bicolor é ruim. Não, é legal ser coloridinha, gente. Chama atenção no vídeo. Todo mundo conhece a gente. Então, você é famosa. Você chega no motel, todo mundo fala, ah, Judite. Sai fora. Me erra, né, Judite? É, me erra, mano. Você é pessoa pública, Judite. Pública? Pública. É, mas não, deixa pra lá. Depois de tanta exposição, Sérgio Rondiakoff, essa história é esquisita, porque ele estava falando que a mulher estava até grávida. Sim. Aí você parou, chamou o moniquenga lá na casa dele. Fez o apelo. É, pra todas as mulheres aparecerem lá, da vida, não da vida. Isso. E agora tá de volta? Voltou. É o seguinte, gente, é que ele tinha terminado a relação com a Dani Monteiro, que está sim grávida do seu primeiro filho. No mês passado, eles terminaram, após uma crise de ciúmes, tá? Mas nesse período solteiro, ele se passou. O Riva acabou de falar, vocês lembram, né, gente? Nós falamos tudo aqui. Estava confinado lá no apartamento, convidou as meninas pra subir, foi um fiasco que ele fez. Só que agora, pelo jeito, está encerrada a temporada de caça do Cabeção, porque ele é o famoso Cabeção. Ele deu uma de Cabeção, né? De moleque, né, Cissa? Ele voltou no namoro e se declarou publicamente. Sabe o que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó, Meu amor me desculpe pelo meu ciúme e insegurança. Coisa de moleque, sim. Realmente, você é a minha ex-namorada, só que agora é minha esposa. Te amo pra sempre, família feliz. E disse mais. Filho, chega logo pra completar a nossa felicidade. Ah, faz caca e compra flor e joia. É isso? É isso. Será que quem faz coca, como é que é? Faz o quê? Ele terminou por causa de ciúme. Ficou com ciúme. E eu conheci uma pessoa que deu joia pra esposa. Aí, para de fazer confusão. Mas ele mesmo falou, ele falou, se a pessoa dá joia é o flor, porque fez caquinha. Não necessariamente. Será? Para de ser maldosa. Ela faz de tudo pra fazer intriga lá na tua casa mesmo. Eu que te ajudo, hein, Riva? Era bonita a joia? Linda. Então, acabou. É, linda. Mas voltou... Era um presente de 11 anos, Tonga. Tonga. É, Judite. Tonga. Era 11 anos, Tonga. Quando ganha joia, sem ter motivo que é pra desconfiar. Quando ganha joia, sem ter motivo, Tonga. Eu te falei. Te falei, Tonga. O que a gente tava falando? A do cabeção. A do cabeção. Ele ficou com ciúmes e terminou. Aí, gente... Convidou. Ele pegou e fez um monte de bobagem, né, gente? Não fez bobagem? Se expôs daquele jeito? Foi a Vete que convidou pra trabalhar. Foi, foi. O quê? Foi ela que assinou o contrato. Eu passei no teste, tá? Escuta, Cícero. Vocês estão falando de mim. Mas quando o cara faz essas coisas, é um relacionamento que volta e já volta em crise, não é? Eu acho complicado também. Concordo com você. Porque eles exporam dessa maneira que foi exposta, né? Mas sabe o que ele fez isso? Por quê, gente? Porque o apelo dele não deu em nada. Não foi ninguém no apartamento dele. Maldosa, gente. Verdade! Ele fez o apelo. Oh, se você for gatinha, tiveram que passar a quarentena comigo, vem aqui. E quantiu o que ele fez, né? Eu não me lembro. Essa Dani Monteiro não era uma apresentadora de programa esportivo? Sim. No Sport TV? Não era? Foi. Fazia o rolê? Acho que era, né? Acho que fazia o rolê. Ela é da TV, sim. Ela é conhecida. Fez tanto rolê que acabou com o cabeção. Foi dar um rolêzinho e mandou. Bom, agora que se acertaram, vai vir uma criança. Espero que fique tudo bem entre o casal. Aliás, entre a família, né? É, verdade. Porque vem um bebezinho aí, né, gente? É, o cabecinha. Cabeção, ó, essa cabeça no lugar aí. Esquece o personagem, filho. Volta a ser o Sérgio Ronzano. Cara responsável. Vai ser pai. Vai ter que dar exemplo pro seu filho. O pessoal da tua época de maniação são todos avós, já. E você vive o cabeção. É, cara. Daqui a pouco você vai ver o nosso programa. Isolamento. Essa palavra vai doer. Quando a gente ouvir falar isolamento, nós vamos ficar tudo louco. Tá deixando os artistas maluquinhos da Silva. Tem cantor famoso? Conversando com o controle remoto. Segura, vamos pro intervalo. Na volta da Venenosa, você vai saber quem é. Vamos ouvir. Olha todo, 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 todo. Olha, tô doido, tô doido, tô doido, doidão. Todo mundo vai bater na palma da mão. Olha, tô doido, tô doido, tô doido, doidão. Todo mundo vai bater na palma da mão. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá doidão. Todo mundo tá maluco e bate na palma da mão. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá doidão. Todo mundo tá maluco e bate na palma da mão. Tô doido, tô doido. E aí 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 E aí